Tristeza para uma família de padre e paraíso no Vale do Jequitinhonho. O jovem morreu afogado em Mucuri, na Bahia, quando tomava banho com amigos. Fantoni Pesso está de volta com informações sobre essa ocorrência. Fantoni, curioso, né, rapaz? Chega feriado assim, as pessoas programam, vão fazer um passeio. Normalmente vai um clube, cachoeira, para o mar. A Casa da Bahia é contemplada com esse fenômeno da natureza aí. Mas aí, Fantoni, um afogamento, estrago, o negócio todo, hein, Fantoni? Muito bem, Nicomédias, é o que você citou aí. Cachoeira, rio, lagoa, piscina, mar. Cada condição dessa exige um conhecimento, exige uma técnica especial. E às vezes as pessoas ignoram esse detalhe. Vamos manifestar aqui, inicialmente, nosso sentimento pelo passamento desse jovem, de 22 anos, que morreu numa praia na cidade de Mucuri, Bahia, enquanto ele passava o carnaval com amigos. E agora, Nicomédias, está sendo aguardado o corpo do Rani Francisco de Araújo, natural de Pabllo Paraíso. Está sendo aguardada a liberação do corpo dele junto ao IML Teixeira de Freitas. Há informação de que ele morreu afogado no final de semana numa praia de Mucuri, Bahia. Quem conhece essa praia sabe, Nicomédias, que realmente ela é uma praia... Parece tranquila, né? Parece simples, mas às vezes a areia move muito rapidamente. A maré realmente é muito forte. Então, depende de uma série de circunstâncias as praias, principalmente essa praia de Mucuri, que é muito utilizada, é muito frequentada pelo povo do Nordeste Mineiro. E, principalmente, aqui a região do Vale do Mucuri, em torno aqui de três horas e meia, quatro, no máximo, as pessoas estão lá. Então, no carnaval, as pessoas se dirigem para Mucuri. E esse jovem, ele estava acompanhado de outras pessoas, inclusive até parentes, e, infelizmente, morreu afogado. Militares do Corpo de Bombeiros, que estavam na região, tentaram ainda reanimar, fazer aquela reanimação, aquela massagem cardíaca, para tentar reanimar a vítima quando ela foi retirada da água, mas, infelizmente, não foi possível. A Secretaria de Turismo de Mucuri alerta as pessoas para essa questão de tomar banho no mar e não facilitar. Eu, evidentemente, que as pessoas, às vezes, descuidam, acham que, ah, eu sei nadar na lagoa, eu sei nadar no rio. Então, no mar é a mesma coisa, às vezes, não é. Então, tem algumas diferenças. A Secretaria faz esse alerta, principalmente, porque ainda falta praticamente dois dias de carnaval, que as pessoas tomem cuidado. Mas, Nicomedes, é lamentável que uma pessoa saia, um jovem de 22 anos, com a vida pela frente, saia de Padre Paraíso, vá para Mucuri, descansar, relaxar, curtir o carnaval, curtir o mar. Às vezes, talvez seja até uma das poucas vezes que o foi. Então, são várias as circunstâncias, mas o importante é que as pessoas o façam com segurança, Nicomedes. Sabe, né, Fantônio, que quando a gente vê o calendário assim, ah, vai ter um feriado, carnaval, vamos programar, vamos lá no Mucuri. Às vezes, essas viagens são até programadas, né, com amigos, familiares. E aí, termina dessa forma, trágico, né, muito trágico, muito trágico. Obrigado, viu, Fantônio. A gente endossa aí os sentimentos de pesar os familiares, né, que tristeza. A gente endossa aí, né, muito trágico, né, muito trágico, né, muito trágico, né, muito trágico.